Olá, investidor e investidora, tá no ar mais uma edição dos 60 minutos mais valiosos da sua semana. Você que tá aí acompanhando o Tarde TC News, fica com a gente pelos próximos minutos pra uma conversa pra lá de relevante. Toda semana nós estamos aqui pra trocar uma ideia a respeito de negócios e gestão. E hoje a gente vai falar a respeito da indústria da música. O papo é bom pra caramba. Ó, deixa eu te contar que eu não tô sozinho hoje não. Além da nossa convidada, eu tenho o prazer e a honra de receber aqui Gabriel Medina, o subeditor executivo e apresentador do Tarde TC News, que tava com você até agora. Ele nos dá a honra dessa participação pra lá de especial. O Médio participou comigo da primeira edição da nossa segunda temporada e hoje ele tá de volta. Fala Medina, tudo bem por aí? E aí Vini, tudo bom? Obrigado novamente pelo convite. Saiu rapidinho do estúdio aqui, eu me assaria pra participar da conversa com você também, que é sempre muito bacana. O nosso Gabriel Medina surfando nas ondas da informação, hoje pra gente conversar com a Camila Fialho, que é uma das empresárias mais bem sucedidas da indústria musical do nosso país. Camila, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo espaço na agenda, pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. Tudo bem? Ai, Vini, tudo ótimo. Eu que agradeço, agradeço a você. Agora eu entendi que o Medina não está sempre com você. Não, é só em participações especiais. Ai, olha que honra, tô muito feliz. Olha, obrigada pelo convite. Eu sei que eu vou aprender muito com vocês, vocês falam disso melhor do que eu, mas eu vou trazer das minhas experiências, de como funciona o backstage e o background da música. E acredito que vai pegar várias dicas com vocês também. Ah, que legal. Pra nós é uma oportunidade ímpar ter você aqui. Pra você que nos acompanha aí do outro lado da tela, do outro lado do fone de ouvido, senta o dedo no like. Se por acaso você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça isso agora, ativa o sininho. Assim você recebe todas as nossas notificações. Ô Camila, você é CEO da K2L, que é uma companhia que tem muito sucesso no ramo da música. Em geral, a gente recebe aqui alguns empresários que montam os seus negócios pra oferecer a sua mão de obra pro consumidor final. Isso. Você montou o seu negócio pra oferecer ali todo o suporte que o artista precisava pra que esse artista chegue ao consumidor final. Como foi começar esse negócio do zero, agenciar artistas? Me parece que é difícil você convencer as pessoas a fazer parte do seu time. E você foi muito bem e é muito bem sucedida nisso. Como você começou? Quais foram os seus primeiros passos? Legal você perguntar isso porque, na verdade, a gente pega os artistas e, de alguma forma, transforma a empresa. Eles são um produto. Tem que explicar pra eles que eles são um produto. Isso normalmente é difícil pro artista, até porque envolve a arte, envolve o sonho. Então, transformar a vida deles numa planilha e fazer com que eles cumpram uma agenda de compromissos voltado pra um resultado comercial, que vai pagar a própria carreira e vai fazer com que aquilo se torne saudável, a empresa que eles são, se torne saudável, foi um dos maiores desafios. No primeiro momento, quando eu comecei, era muito no meu instinto de quanto eu faço de shows e o quanto eu posso investir. No decorrer do tempo, eu fui entendendo que uma carreira englobava mais do que uma carreira musical, englobava mais do que os shows. Pra gente montar um artista pro mainstream, pra montar um artista pra que ele seja comercialmente interessante, eu deveria incluir também a receita de publicidade e, hoje, a receita do digital, que antigamente era a venda de discos, royalties, hoje é a receita do digital. E aí são essas três que eu consegui colocar na cabeça dos artistas, que eles precisam estar olhando o tempo todo pra que elas estejam equilibradas. Por exemplo, quando a gente faz um artista que tem muita imagem, ele normalmente não consegue ter o mesmo tamanho dentro dos royalties ou dentro das músicas. É muito doido isso, porque o artista se dedica tanto à imagem dele, que vem publicidade, mas não vem tanto da música, do digital. Então, a gente que pega isso e enxerga dentro de uma planilha, começa a equilibrar. Mas fazer com que o artista entenda a importância disso, esse foi o maior desafio e continua sendo até hoje, assim. Por incrível que pareça, hoje eu até tô atendendo, eu, Camila, né? A K2L segue atendendo os artistas, que é o produto final, né? Pra que eles vendam a música deles pro nosso consumidor final. E eu tô indo nos empresários. Agora a gente abriu o B2B mesmo através de mim na K2L, pra que eu possa atender o escritório, o empresário, junto dele, montar um planejamento pro artista. Mas lá atrás eu comecei entendendo que o artista era um produto e que tinha que se transformar numa grande planilha pra fazer sentido. O que antigamente, isso, acho que até... Me chamaram de louca no primeiro momento. Acho não, tenho certeza. Eu vi um corte no seu Instagram falando justamente isso, né? Esse novo momento que você quer trabalhar com os empresários. A gente vai entender mais esse passo, tem muitas curiosidades. Se você que tá aí do outro lado da tela já tá procurando no Instagram, Camila com dois L's, apareceu o nome aqui embaixo. Um K e dois L's. Um K e dois L's. Daí que vem K2L. Isso, é. E aí você tá vendo que ela cuidou já da carreira de muita gente legal, muita gente que eu tenho certeza que você escuta, o seu filho escuta, a sua sobrinha escuta, toca nas escolas, toca na faculdade, toca em tudo que é lugar. A gente cita alguns nomes daqui a pouquinho. Antes, o nosso Gabriel Medina faz a primeira pergunta. Por gentileza, Médis, bola contigo. Certo, Vini. Eu queria saber da Camila, do seu começo pra assessorar, agenciar os talentos do funk. Porque há até um preconceito, uma verdade, você pode dizer melhor pra gente, que o funk é um meio machista. Como é que foi pra você entrar nesse segmento, ter o sucesso? Como que foi esse começo? Olha, Medina, eu confesso que quando eu comecei, há 20 anos atrás, eu nem entendia direito que eu tava sofrendo com o machismo. Eu acho que a mulher já nasce com um poder interno de estar sempre combatendo o machismo, combatendo na raiz. Ao longo do tempo e com a quantidade de informação que a gente tem tido hoje em dia, eu fui entender que tudo que eu passei não passava de um grande machismo estrutural ou de uma sociedade que já vem pondo isso na nossa cabeça. Ao longo do tempo, eu tenho me tornado, obviamente, alguém que puxa a mão de outras mulheres que também não entendem hoje em dia, mesmo com o excesso de informação que estão passando por isso. Mas, num primeiro momento, eu só achava que eu tinha que me transformar num homenzinho mesmo. Então, eu chegava nas reuniões, eu, obviamente, não ia com decotes pra shows. Enfim, era sempre um enfrentamento diário que existe até hoje. Então, como não mudou até hoje, eu digo que, num primeiro momento, eu não sabia que era isso que eu tava sofrendo. E, hoje em dia, com o excesso de informação, eu já sei que eu tô sofrendo desse tipo de coisa e já sei como combater. Então, acho que a minha obrigação, hoje em dia, é muito mais ajudar a mulherada que tá vindo, a meninada que tá vindo, do que, propriamente dito, ficar chorando minhas pitangas lá de trás, entende? Mas, por mais que tenha sido difícil, eu consegui passar por isso. E eu cheguei até aqui. Então, eu não gosto de ficar enfatizando isso muito, porque acaba criando uma desculpa na mulherada, de tipo, ah, eu já passo por isso, então, eu vou ficar assim. Não, a gente precisa arrumar maneiras de sair desse tipo de coisa e continuar trabalhando e buscando por essa igualdade. A gente não vai buscar por essa igualdade chorando pitango o tempo todo, entende? É trabalhando, é na prática mesmo. E, realmente, é horrível o que eu vou falar. Não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, se acostumando. Porque eu acho que vão demorar mais umas cinco, seis gerações para que as coisas estejam extremamente equilibradas. Hoje, a gente passa pela forçação de barra. Eu vejo várias empresas que vão fazer IPO e que hoje SG faz parte do dia a dia. E é o que eu falo, não foi no amor, foi senador. As grandes empresas, as pessoas que são mais velhas, que estão em cargos de liderança e que acabam dando cargos para outras mulheres, eles estão tendo que ser obrigados a colocar a mulher lá dentro. E aí estão sendo surpreendidos com a quantidade de mulheres deficientes que tem no mercado buscando espaço. Então, lá atrás foi difícil, mas hoje continua sendo. Então, para mim, honestamente, não mudou de 20 anos atrás para agora. A diferença é que hoje nós temos a informação na nossa cara de que isso existe e que a gente tem que mudar. Então, para mim, é só mais uma tarefa da lista de tantas outras que eu tenho que fazer, entendeu? Certo. Está aí a nossa Camila Fialho conversando com você, investidora e investidora que está nos acompanhando. Camila, como você falou aqui na sua primeira resposta que você chegava nesses artistas e tinha que colocar na cabeça desses artistas que eles eram um produto, no melhor sentido da palavra produto. Isso. Que para além da música, eles tinham que pensar na carreira como um todo. É como se o artista conseguisse ver uma árvore, que era ele, e você se preocupasse com a floresta, que é tudo aquilo que está ao entorno. Como que foi esse trabalho? Me parece que é um trabalho desafiador, porque muitas vezes, né, a gente aqui conversando todos os dias sobre mercado financeiro, sobre investimento, é um processo, é passo a passo. Como que foi isso? Para você também, começando a sua empresa, já tinha essa ideia, passar esse conceito para aquelas pessoas, para aqueles artistas que vão estar trabalhando, correndo junto com você a partir daquele momento. Olha, até hoje, eles reclamam quando eu falo isso, você é um produto. Na maioria das vezes vem, ai, poxa, eu não sou um produto. Cara, não, você não é um produto, está tudo certo. Mas vamos levar em consideração que você vai viver do seu próprio negócio. Seu negócio é a sua carreira, não é a sua música. Não adianta uma música estourada, se você não tem um planejamento, a médio e longo prazo, porque as pessoas só pensam no curto prazo, na música mesmo, em fazer aquele hit. Não é aquela história que a música, a cantor do verão, tem uma música só, o que você não quer é que aconteça isso com as pessoas que estão com você. Exatamente. E nunca quis, mas não sabia por que eu não queria. Então, assim, é o empreendedorismo na raiz mesmo, porque você não entende direito por que você quer fazer diferente, por que você quer se destacar, porque quando eu comecei e no funk, propriamente dito, o funk, ele ficava indo e voltando o tempo todo. Então, eu acreditava piamente que se eu não fizesse alguma coisa para três anos na frente, ia acabar no próximo ano e eu ia ficar desempregada e todos os artistas que eu peguei para fazer também ficariam. Então, a minha preocupação num primeiro momento era muito mais de, puxa, eu tenho que ter já na agenda alguma coisa para daqui a três anos para que o cara dure três anos. Então, era uma linha de raciocínio, assim, bem louca e bem jogada na vida. E depois eu fui começar a estudar, a entender como empresas eram montadas, que existe o break even, que existe, sabe? Eu não sabia de nada disso, eu não sabia que isso existia. Até pegar um artista, fazer ele entender que ele é um produto, colocar isso num planejamento, fazer com que ele execute e fazer com que ele entenda que o longo prazo era a carreira dele, era uma carreira feita com pilares tão sólidos que não ia depender da música. Eu me especializei em construir carreiras que não dependessem do hit. Isso é legal ouvir você falar. Exato, isso aí vira um puta corte depois. Mas é verdade, porque se você fica dependendo do hit, se você fica dependendo da música, eu não sei como é que eu comparo isso com uma empresa, mas talvez você consiga me ajudar. Sei lá, se a Coca-Cola dependesse somente da Coca-Cola e não dos outros que estão ali em volta dos outros, eu acredito que em algum momento pudesse dar um problema muito grande. É como se uma empresa tivesse um modelo de negócio principal, então vou dar um exemplo aqui de um banco que ele empresta dinheiro, mas se ele tiver uma única modalidade de crédito, eu só empresto dinheiro para quem quer construir uma casa, então empresta imobiliário. Em algum momento ele vai quebrar, porque tem outros bancos emprestando dinheiro caso você queira fazer uma viagem, se você quiser fazer um casamento, às vezes você quer fazer a sua formatura de escola. Então você precisa oferecer diversos tipos de crédito para você sobreviver. Aí pensando no banco, para além do crédito, tem outros braços de negócio também, faz emenda, tem muitas coisas. Mas em resumo é assim, não depender de um único modelo de negócio, de um único braço daquele negócio para você sobreviver. Então se a gente pega um músico e pensa nesse músico como uma empresa, de fato hoje muitos são, porque faturam milhões de reais. Muitos, exato. Então a música é uma dessas linhas de receita, mas ela não pode ser a única, porque senão o artista não vai se sustentar no longo prazo, é isso? Ai que legal, eu corte e vou botar no meu Instagram, porque é exatamente isso. É o famoso dividir os novinhos da sexta que eu ouvi lá atrás, em algum momento da minha vida, e o quanto isso era importante. Mas como é que você fala para um artista da música, um cantor, o cara que fica anos compondo aquela música, que enfim, não é só a música. Principalmente nos dias de hoje. Aí ele fala, não, eu me basei no Caetano no dia, os caras chegavam, faziam a música e o show. Logo, não tinha mais nada para que eles tinham que se preocupar. E hoje não é mais assim. Hoje ele tem que se preocupar para além da música dele, com a imagem dele, com o que ele vai falar, como ele se posiciona, qual a bandeira que ele levanta. Nossa, foi ficando cada vez mais difícil fazer com que eles entendessem. Mas, por sorte, ou, enfim, energia, astral, universo, não sei o que é, surgiram artistas que tiveram a predisposição. Começou no próprio Sapão, que foi o meu primeiro artista, mas que em um determinado momento eu falei, Sapão, não é possível que os shows de funk vão durar 20 minutos, que você vai sair cantando só funk, num tamborzão, sem levar uma banda. Como é que a gente faz para isso ficar mais rico? E de fato eu poder vender esse show mais caro, e não só porque eu acho que tem que vender. Porque eu acho que você é muito bom, quais argumentos eu vou ter para vender um show mais caro? Nossa, Camila, não sei. Eu falei, cara, tu tem um vozeirão. Se a gente pegasse Jorge Bente, Maia, Lulu Santos, que são artistas que, se a gente coloca o famoso tamborzão, que é o beat de funk que tem por trás, se eu colocar a semana inteira, fiquei esperando no tamborzão, casa. Se eu colocar músicas do Lulu Santos no tamborzão, também casa. E essas músicas, bandas de baile, sempre tocam, né? São músicas que alegram qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer festa corporativa. Temporais. Exato, são atemporais. Eu falei, isso vai trazer uma credibilidade para ti, porque se você cantar bem esse tipo de música, e para isso, entra uma professora de canto. Eu tenho certeza que outro patamar de público, além daquele que já te consome, vai começar a te consumir. Levando em consideração que eu não vim da comunidade, então, assim, eu até vendia show num primeiro momento para as comunidades, zonas periféricas, clubes, do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas, eu tenho uma comunicação de quem? De uma menina privilegiada de classe média. Então, assim, eu já tinha amigos que consumiriam funk a partir do momento que eu falasse para eles que seria legal. Logo, eu já estou criando um outro nicho para vender o show dele. E para eu vender esse show que vai cantar Jorge Bente e Maia, talvez nesse outro lugar as pessoas não se interessassem. Mas, no meu nicho, sim. E foi aí que a gente começou a expandir porque ele se predispôs a fazer isso. Que legal. Ele falou, putz, Camila, você tem razão. A gente tem que aumentar esse tempo de show e a gente tem que botar uma banda. Botar uma banda para tocar funk não vai adiantar. Agora, para tocar MPB, para tocar essas músicas que... O pop, o Lusantos é pop. Ele foi muito aberto a essa experiência. Muito. E deu muito certo. porque a partir daí ele virou... Eu lembro que na comunicação e na assessoria de imprensa eu falava que ele era o MC das celebridades. Porque eu pegava esses lugares nos quais eu tinha comunicação com esse contratante que não ia fazer funk de jeito nenhum. E eu falava para ele, cara, esse cara é diferente. Ele vai cantar os funks de Claudinho Buchecha, os próprios funks dele, funks que todo mundo gosta lá da década de, sei lá, 90. e ele vai misturar com músicas de Jorge Bench e Maia. E com isso eu vou aumentar o meu tempo de show. Vou sair de 20 minutos para uma hora e com banda. Vai trazer um peso. E o primeiro show que ele fez ele já conquistou e aí foi expandindo quando eu vi tinha um monte de gente fazendo shows de funk com banda. Então, essa é a hora que as pessoas até hoje ficam com uma dificuldade muito grande de se reinventar, sabe? Ah, mas eu já faço desse jeito. Tem alguma coisa dando errado. hoje existe uma crise entre o cara que é forte no streaming mas que não vende ticket. Então, logo, os shows dele não enchem, logo, o contratante não quer contratá-lo. Aí todo mundo fala, mas como pode? O cara tem milhões de ouvintes mensais no Spotify e não consegue vender ticket. Você já parou para entender se o show dele está sendo legal o suficiente para o público que ele está vendendo? O tempo de show, o repertório, se é com banda, se é sem banda. As pessoas acham que você acertou uma via, que o banco acertou só aquela via ali da... Uma modalidade de crédito e pronto, ele já ganhou o jogo. Ele não precisa mais se preocupar. E não é assim. Nossa, mas muito legal ouvir isso, mas muito legal mesmo. Para a galera que acompanha o Almoço de Negócios, o pessoal que está aqui com a gente agora, que é o programa que eu faço aí de segunda a sexta do meio-dia às três, sabe que quando eu vou fazer uma pergunta difícil para os nossos comentaristas, eu falo, vou desafiar você. essa música é do MC Sapão. É verdade. Eu falo isso em alguns programas, quando a pergunta é difícil, eu falo para o comentarista, vou desafiar você. É uma música do MC Sapão, depois você procura aí. Gabriel Medina, sua próxima pergunta, Média. Certo, Vini. Camila, achei importante essa parte que você fala de como é fundamental um planejamento estratégico para os artistas, a importância de não ser apenas um artista de um único hit, tem muita coisa mais envolvida. Eu queria trazer um pouco para os dias atuais, porque hoje a gente tem uma época em que tem muito artista começando que pensa que se conseguir uma música que viralize no TikTok é um pontapé inicial da carreira. E a gente vê uma era até mesmo do próprio público buscando músicas que viralizem nas redes sociais. Como que gerenciar essa nova fase, Camila, da música, do artista, em que tem também a questão do planejamento, mas o mercado se mostra uma necessidade de ter um hit para viralizar nas redes sociais? Como gerenciar esses dois movimentos? Um saco, Medina. Ai, gente, eu preciso falar, porque assim, você está fazendo perguntas maravilhosas, inclusive. Há dois anos atrás, todo mundo que chegava em mim com alguma música, seja artista meu ou dos outros, ou aquele que quer trabalhar comigo, ele dizia a seguinte frase, essa vai irritar no TikTok. Me dava vontade de falar, não sei se pode falar palavrão aqui, vocês são muito finos. Foda-se! Ai, que inferno! Como se o TikTok ou viralizar no TikTok fosse fazer você ganhar um jogo, fosse você... Acabei de falar aqui, tem gente com um monte de ouvinte mensal no Spotify, que ali é um consumo de música direto. O TikTok, ele não é um consumo de música direto, a coreografia, o entretenimento, aquilo que gera ali, não necessariamente vai fazer aquele trecho de 15 segundos, porque é aquele trecho de 15 segundos que pode estourar. Eu trabalho com o Kevin O'Cris, ele é um dos que, a gente usa muito a ferramenta do TikTok, a gente usa muito o fato de viralizar. e assim, no TikTok um monte de gente usa as músicas dele. Exato, e se eu quiser, eu consigo fazer dentro do show do Kevin, pelo menos uns 15 minutos de trechos que viralizaram no TikTok, só desses trechos que viralizaram no TikTok, no show inteiro dele, 20 minutos fica ali, pra essa hora. Ele ainda fala, é a hora do TikTok, é o momento do TikTok. Isso tá no roteiro de show dele. Mas não, gente, isso é uma das 20 estratégias que você precisa ter. E, por exemplo, ele entende bem isso? O Kevin super entende, graças a Deus. Porque, assim, na hora que a gente monta o planejamento e vem uma música dele e a gente já separa o trecho pra estar no TikTok, até pra que vocês entendam, a gente mesmo acaba encaminhando pro TikTok qual o trecho que a gente quer que fique ali disponível pra coreografia. Não é simplesmente o fã que acaba... Ah, eu quero que seja esse. É pensado o trecho. É pensado. Inclusive, os feats que o Kevin entra, ele é tão grande dentro do TikTok, as pessoas já buscam por ele dentro do TikTok, que mesmo que a música saia, sei lá, é a música da Anitta, Feat e Kevin, a própria Anitta disponibiliza a parte dele no TikTok. Porque sabe que vão buscar por ele a chance de acharem a música dele, que tá ligada a ela, e todo o resto. Agora, você migrar do TikTok para o Spotify é uma missão ainda. Não acha que você vai viralizar ali no TikTok, pronto, seu jogo tá ganho, até mesmo no consumo da sua música, no Play, que é o que dá din-din, ó. Que é isso? No final, todas essas ferramentas, elas devem te levar para um lugar que chama Spotify, Deezer, as plataformas de streaming, e que é a partir disso que isso vai gerar dinheiro para aquela linha do planejamento chamada digital. O que remunera, na verdade, é o Spotify, é o Deezer, essas plataformas remuneram o artista. É, assim, o TikTok até remunera, mas assim, imagina, não se vive só de TikTok do que tá dando lá, não. Nem TikTok, nem Instagram, né, também que o Instagram paga, mas assim, nenhum dos dois a gente consegue viver daquilo. Então, assim como quando eu coloco lá nos stories do artista, escute meu clipe aqui, ou escute minha música aqui com o link, é sempre voltando para dar play na música completa, que é onde tá o dinheiro gordo, onde realmente eu consigo garantir que aquele retorno vai apagar o meu planejamento ali pra frente. Não se iludam que o TikTok vai salvar a vida de vocês. Na hora que a gente monta o planejamento de lançamento, existe até um documento que a gente usa, que a gente criou na K2L, chamado Music Bullet, que eu costumo falar que é um tiro que você vai dar na música para acertar em 12 lugares. É no TikTok, é na rádio, é no canal de música, MTV, Multishow, é no próprio clipe, que tem que estar bem. Enfim, gente, são tantos lugares que eu preciso pontuar para que aquela música me dê um respiro de que ela tá dando certo, que definitivamente não é só o TikTok. Então, assim, para quem ainda se ilude achando que vou fazer uma música que viraliza no TikTok, pode ter certeza absoluta que hoje ainda está mais... O próprio TikTok começou a direcionar a plataforma para outros conteúdos que não fossem só de dancinha e de música. Ele queria que você estivesse lá dentro com os seus conteúdos, queria que eu que cozinhasse estivesse lá dentro com meus conteúdos, e não necessariamente de música. Então, eles pararam de dar... de jogar todo mundo para as dancinhas e começaram a dividir. Com isso, foi diminuindo a história do hit do TikTok. É, acho que tinha até um preconceito de uma galera que falava, não, Instagram é o aplicativo mais sério, TikTok é aquele app das dancinhas. Eu acho que o TikTok não quis ficar estigmatizado assim. Exatamente. Ele falou assim, não, aqui tem conteúdo também que vai além das dancinhas. Ainda tem, é claro, mas eu me lembro que tinha as dancinhas, tinha o pessoal apontando, aí cada vez que apontava aparecia um negócio assim. Hoje em dia, você vê esse tipo de conteúdo no TikTok também, mas tem várias outras maneiras. questão, você vê, o TikTok já não tá entregando e remunerando como já foi um dia a questão das músicas. Ô Camila, ó, conversa boa, passa rápida, a nossa aqui tá voando, você que tá nos acompanhando, não esquece de deixar o like. Não, tá excelente, você tá gostando? Eu tô amando. Aê, que bom. Eu quero te ouvir fazer mais analogia dessas assim, do tipo, é, você que tem um banco, porque agora eu vou falar isso pra todos os meus artistas, entendeu? É, você achou bom o exemplo? Ficou maravilhoso. E eles vão entender isso, porque eles já estão ganhando dinheiro, então essa é a hora que eles vão entender, porque devem ter escutado isso do gerente deles ou de tipo, alguém que vai falar sobre investimento, entendeu? Boa, boa, tomara que a nossa conversa, porque pra nós tá sendo de grande valia, muito importante, que bom que tá servindo aí pra você também, Camila. Eu queria entender qual que foi o momento, porque assim, quando a gente começou aqui a nossa ATC News, a gente tava no YouTube, no pico do simultâneo, com 30 pessoas, então quando batia 30 pessoas, faltava fogos de artifício aqui, caramba, deu 30. Aí hoje, algumas transmissões nossas, puxa vida, na época da eleição, a última eleição que teve, a gente foi pra 341 mil, assim, então foi muito legal, né, pô, muito, muito legal. Aí a gente, pô, a gente falou, meu, deu certo, sabe, o projeto virou. Qual foi o momento que você, enquanto empresária, falou assim, meu, a K2L virou, agora foi, porque o MC Sapão foi o seu primeiro cliente, ele é um cara que tava muito aberto às suas ideias, a coisa começou a dar certo, mas quando você viu que o negócio, de fato, ia virar pra além de um cliente, você falou assim, meu, vou viver disso, isso aqui vai dar certo. E como que foi essa sensação? Porque deve ser um dos melhores sentimentos que quem empreende tem à sua disposição, né, porque não é fácil, não tem hora. Como que foi isso? Quando você percebeu, falou assim, meu, o negócio virou. Foi no Naldo. Definitivamente, porque até o Naldo, todos os artistas que eu trabalhei, eles não tinham uma predisposição a tentar migrar pro mainstream mesmo, a se auto-titular pop, que aí, quando você vai pro pop, não é pop gênero musical, é o popular, é do 880, é você olhar pro 360, é você se preocupar com milhões de coisas, que, por exemplo, o Sapão, por mais aberto que ele tivesse, ele falou, eu não saio daqui, eu sou funk até morrer, não me chama de pop, eu não quero saber disso, eu não vou botar balé no show, eu vou fazer uma banda, mas eu vou fazer sempre uma coisa muito orgânica e que fique nesse meu, o som vai ser o underground, que é o funk. Já o Naldo tava super disposto a colocar uns beats eletrônicos, tava disposto a colocar um puta balé e começar a dançar, que isso também não tinha muito, né, dos artistas de funk que cantavam funk propriamente dito, então eu acho que o Naldo começou a abrir a minha cabeça pra que eu entenda, por exemplo, até o Naldo, foram dez anos, né, de carreira, de dez pra cá, que as coisas mudaram. O Sapão não entendia muito como ia funcionar a publicidade, sabe, não tava tão disposto a entender que ele teria que abrir mão de determinadas coisas, porque quando a gente entra em marca, quando, uma marca não vai atrelar o nome dela a um artista que não queira jogar o jogo dele. então assim, esses artistas que hoje vocês veem atrelados à marca, eles têm uma série de restrições, seríssimas, porque até mesmo num contrato, sei lá, uma ambev da vida, ele vem colocando ali que se o artista se envolve em alguma coisa, em algum escândalo, então é uma linha muito tênue entre o que você quer e o que você pode fazer. e o artista, ele chega em um determinado momento que ele acha que ele pode fazer tudo. Mas não pode, né? Não. Quer dizer, até pode, a partir do momento que você entender que você não vai usufruir dessa linha, tanto de receita quanto no seu planejamento. Tem risco. Tem risco. Tem riscos altíssimos. Então o Naldo, ele me conseguiu, ele me proporcionou, proporcionou a K2L a fechar as primeiras marcas, a me colocar sentada em mesas de agências, de publicitários gigantes, meu para-publicitário. Então eu olhava aquilo com um distanciamento muito grande, sabe? Putz, será que um dia alguém vai querer estar atrelado a nós? E eu entendi que o funk seria o nosso pop. Seria a música eletrônica brasileira, sabe? Porque é genuíno, é nosso, é original. Pô, tem uma batida que na hora você fala é funk. É funk. E lá fora, obviamente, eu não sabia que a gente teria a internet interligando a gente com essa facilidade toda, mas lá fora, hoje eles olham funk como, uau, Brazilian funk, sabe? Tipo, já reconhece. E assim, isso não conseguiria ser feito com outro gênero musical aqui. Portanto que tipo, Jorge Matheus gravou lá no, sei lá, lá fora, né? Tem o Achou de Pego, do Michel Teló, mas é um hit e não é a música como um todo, é um hit que explode. Não é o gênero musical, sabe? Que é abraçado dessa forma, que faz com que Post Malone queira o Kevin Cris no palco, Drake queira gravar, a própria Anitta abrindo as portas do jeito que está, a Luísa estava semana passada, enfim, até os latinos não olhavam pra gente da forma que, pro Brasil da forma que deveria. E hoje já está todo mundo olhando, afinal, nós temos 260 milhões de habitantes, é bem relevante você lançar uma música com um brasileiro hoje. Agora, qual música? Vai pegar um samba? Não bate muito pra eles. Vai pegar um axé? Cheio de instrumento de percussão? Não casa tanto com o som que eles querem trazer pra cá. Já o funk casa, porque são elementos eletrônicos que a gente consegue adaptar tranquilamente a qualquer outro gênero musical. Nossa, muito, muito legal. Médis, você vai fazer a nossa última pergunta dessa conversa, mas antes, já que a Camila falou do Naldo aqui, responde aí, é vodka ou água de coco? eu adorei. pra mim tanto faz, Vini. Você foi muito bem, Medina, é por isso que eu gosto de você. Ah, eu queria que você tivesse aqui, cara, eu sabia que você ia ser essa cerejinha do mundo. Médis, a sua última pergunta. Aproveitando então, ô Camila, já que você citou essa importância da batida por ter popularizado tanto o funk que saiu de um gênero tão marginalizado pra ser um gênero tão aceito pelo país, qual que é o futuro que você imagina agora pro funk, pros próximos anos, as tendências, as mudanças, porque cada vez mais temos gente que planeja ser artista querendo tocar esse gênero, cantar esse gênero. Mas ainda com pouca estrutura. Então, assim, eu não sei onde eu fui esses dias que alguém falou pra mim, ah, então precisa de mais quantas Camilas? gente, pelo amor de Deus, não tenho essa de achar que sou eu que vou, não. Mas seria maravilhoso se tivéssemos mais empresários, principalmente no mercado de São Paulo, porque São Paulo é muito maior, então, enquanto no Rio nasce um artista que nasce em 10, essa realidade. Quando eu falo um e 10, são artistas que vão, que já estão na cena, que já estão ganhando dinheiro com isso, já tem a predisposição a ficar grande ou migrar para o mainstream. Eu acho que falta mais estrutura. Por isso que eu saí da operação da K2L do dia a dia, que antes eu não era CEO de lá, eu estava na operação mesmo com o artista, para tentar agora entrar em outros escritórios e falar, oi, tudo bom? Deixa eu trazer expertise do que eu fiz ali para você, que talvez seja isso que esteja faltando, porque acho que a gente consegue acelerar esse seu artista. Eu fico pensando como alguém te fala não, quando você mostra todos os cases, tipo Kevin, o Chris, o Leite, a Anitta. Sério? Porque tem muito ego no nosso meio. Aí começa o problema de eu ser mulher, como é que eu vou ouvir essa mulher falar o que tem que ser feito? Aí dois, essa mulher vai tomar meu artista. Ela vai chegar lá no ouvidinho dele e vai falar, vem, vem, vem. Então, para eu deixar claro, para as pessoas entenderem que de fato, eu não quero me relacionar mais, assim, só com os meus, obviamente, mas com artistas... Você já tem no seu... Eu já tenho os meus. Para que são, nossa, chatos, dão trabalho para caramba. O suficiente. Deixa eu te ajudar com os processos que eu já criei, que eu já bati cabeça, que eu já implementei, que eu já mudei e que a gente consegue mensurar se o artista está indo para o caminho certo, caso ele queira chegar nesse lugar. Você não entende bem, Camila, hoje você quer ter um relacionamento com o empresário do artista e não mais com o artista do empresário. Isso. Com o empresário do artista. Exatamente. Não com o artista do empresário. Não com o artista do empresário. Inclusive, hoje eu presto serviço para um escritório aqui de São Paulo que tem um dos maiores artistas e o que tem uma predisposição a migrar, que assim, eu diria que ele está no passo 5 do 100. E para o Brasil, ele já está no 99, que é o MC Daniel. Sim. E, pô, todo mundo conhece, está super estourado. É isso, assim, ele está super estourado. Foi tudo muito rápido, assim, eu acho que o Daniel, ele começou a lançar músicas profissionalmente no mês de 2022. Olha isso, a gente está em 2024. Teve uma entrevista que eu ouvi dele, ele contando, sei lá, 50 mais ouvidas do Spotify, ele tinha 5 ou 6. Exato. Falei, caramba. E o Daniel, ele é um artista que eu falei isso para ele hoje, inclusive, respondi um story dele, porque agora entrou um pagode dele no top já 50 do Spotify. E já não é o primeiro pagode, é o segundo. Isso é um artista pop. Se você escutar a parte do Daniel nesse pagode, você identifica que é o MC Daniel, aquele cara do funk, mas que tem uma predisposição a fazer outros gêneros musicais se transformarem em funk de alguma forma. Isso é legal, hein? É basicamente o que a Anitta faz, enfim, que todo mundo fala, putz, cara, ela não deixa de ser funk, porque ela não deixa de ter o lifestyle do funk, ela não deixa de vender o funk. O funk é o que eu falo, o pop é um lifestyle. Ele não é a música propriamente dito, não é a batida propriamente dita. E se você prestar atenção nas músicas da Anitta, de alguma forma ela insere o funk ali dentro. O Daniel é a mesma coisa. Só que é isso, né? O Daniel está passando e o escritório do Daniel por todos os dores do crescimento. Porque foi tudo muito rápido. Então, para esse empresário, eu cheguei, e olha que a gente ficou nove meses conversando até que ele me contratasse. e todo mundo falando, bicho, essa mina é o mestre do rolê. Ela já fez. É possível que você não enxergue isso, mas existe uma insegurança muito grande e natural e normal, porque o nosso meio tem muita gente, filho da mãe. Muita gente que passaria a perna, que chegaria ali com o excesso de repertório que eu tenho no ouvido do artista, do próprio Daniel, e vem para cá e tal. Cara, se você for perguntar assim, eu tenho um envolvimento com o Daniel profissional uma vez por mês, porque eu enxergo o que está acontecendo ali e eu venho no empresário dele. Mas eu estou hoje olhando, eu estou no segundo mês de escritório, como CEO da empresa dele, eu estou olhando a operação ali, o financeiro, como está organizado, o planejamento, como está organizado. É outro rolê. Eu só olho o que pode somar e falo, caramba, cara, realmente, o Daniel vai ser um fenômeno, na minha opinião, internacional, assim como a Anitta. Eu vi que ele fez, só para a gente encerrar a conversa, mas o lance dele fazer desfile de moda na Europa, ele participar da dança dos famosos, tudo isso me parece que ouvindo você falar, você se reúne, há uma conversa, você fala, puxa, isso aqui é bom para a imagem dele. Exatamente. E aí tem essa tomada de decisão para você ir internacionalizando a marca MC Daniel, para o cara virar empresa. Hoje, o calcanhar de Aquiles dele, é o que ele sempre fala nas redes sociais, é que as pessoas não chamam ele de música, que não chamam, falam que ele não é um artista da música, que ele é um influenciador. Vale ela, né, gente? Pelo amor de Deus, porque assim, MC Daniel já dá a entender que ele é um artista de funk, enfim, da música. Ele surgiu assim, e é o que eu falo o tempo todo. A primeira música que estourou do Daniel era muito maior do que a imagem dele, Tubarão, Te Amo, Falcão, Pelo amor de Deus, todo mundo conhece essa música antes de conhecer o Daniel. A questão é que quando, brilhantemente, o escritório dele, eles têm uma expertise muito grande de rede social, de conteúdo, de tráfego, assim, do que eles precisavam fazer para que o Daniel ficasse grande dentro do digital, que dá a impressão para as pessoas de que ele não está focado na música. Só que é isso, os últimos cinco lançamentos do Daniel atingiram números que estão de acordo com a imagem dele. Mas, é óbvio, foi o que eu falei, o Daniel está no momento que o mercado, a imprensa, a mídia, ele sobe e depois ele começa a bater para que venha uma onda atrás da outra e o cara não consiga respirar e aí todo mundo vai tentando achar um ponto crítico que, sinceramente, está super saudável, está super de boa. Se tem alguma dor hoje na carreira do Daniel, na minha opinião, é a dor do crescimento. Mais nenhuma. Porque é muita demanda, muita coisa que chega para ele e aí os empresários têm que administrar ou não. E como é que você dá ou não para emissoras de TV, grandes marcas, é muito mais difícil do que você está ali prospectando, sabe? Então, assim, mas o que você disse é a realidade. Existe um monte de demanda, existe o lugar que não está ainda e como a gente bate naquela porta para estar. Muito legal. Camila, eu quero agradecer demais a sua participação. Foi muito legal. É a primeira vez que a gente fala de música aqui no Olá Investidor. Se depender de mim, a gente vai repetir essa dose aí em dó maior. Obrigado, hein, Camila? Obrigada a vocês. Obrigada, Medina. Que é uma pena se você não está aqui que você é maravilhoso. Vodca e água de coco para mim, todo faz. Eu adorei. Eu que agradeço. Foi muito bom. Obrigado, Vini, pelo convite também. Aí, Medinão, estamos juntos. O nosso apresentador aqui do Tais TC News. Valeu, Meds. Valeu, obrigado, Vini. Obrigado, Camila, novamente. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, viu, Vini? Você gostou da conversa? Eu adorei. Eu queria ficar mais tempo. Ah, vamos combinar uma próxima oportunidade quando você estiver aqui em São Paulo de novo. A gente faz a parte 2 do nosso fit. Tá, não corta isso depois, hein, que eu quero ver você prometendo também lá ao vivo para eu deixar esse corte e falar, eu vou voltar, gente. Não, a Camila vai voltar sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Camila. Foi muito legal. Eu quero agradecer também aqui ao Ítalo, ao Ariel, que fizeram a ponte para que essa conversa fosse possível. E o agradecimento final e mais especial é para você que está aí do outro lado da tela, que ficou aqui com a gente. Pô, uma conversa, ó, muito, muito bacana. Você pega esse link, envia para todo mundo, se inscreve no canal. Você já sabe, na semana que vem, quinta-feira, seis e meia, a gente está aqui de volta. Até lá, um grande abraço. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.